será vai nada aí galerinha que gosta de carreta o caminhão dele a carretona que tá aqui ó cheio de bola olha o malassombrado deitado olha ali ó estamos aqui no roteio galera olha o tamanho desse touro galera pensa num touro gigante é que tá apagado aqui não sei porque apagaram olha aqui curupira bandido o nome dele é maiado é o maiado e o daqui olha aí o tamanho desse bicho nossa isso ele pular de cima vai dar viado eita aqui tem carne amigão tem carne hein olha caramba doitiga da onde tamanho disso aqui galera olha rapaz nossa senhora rapaz isso é um belo reprodutor viu são belo reprodutor o tamanho rapaz vai aonde que é malassombrado tá deitado já não precisa ter medo de nós vamos fazer carinho a você filho só carinho é só um relax ele não quer mano e aí malassombrado rapaz esse bicho é bruto hein galera rapaz o tamanho desse chifre aqui ó o tamanho desse chifre galera tem essa muleriada amigão é pra cá não tem mais tem mas tá tudo dormindo ali vamos ali que eu quero mostrar pra cá vamos nesse amarelo aqui nesse amarelo aqui ó tem carne com força galerinha o cavalo aqui de boa fala aí aquele ali tem carne doida pra comer vai de um ano nossa senhora pelo amor de deus vou mostrar aqui pra galera os touros aqui olha aqui ó olha aqui o curupira mostrar o curupira pra vocês aqui ó vou mostrar o cê ali em pé ali ó mulher bonita tem aqui também olha aqui ó ai meu do céu olha aí galerinha do moído ó olha o cê aí deitado olha a coisa linda vamos ali de perto ali pra ver se dá pra ver alguma coisa vamos ver o curupira de perto vamos ver o curupira de perto quem tá com medo é o curupira viu tá com medo do que ó curupira morre de medo de ficar vendo aqui o meriado olha o curupira bandido galera coisa linda ó olha o mal assombrado ali galera ó eu não o mal assombrado é o cê vamos ali ver nossa minha bateria já tá zerando cara achei uma linhosa assim pequenininha o curupira é pequenininho o curupira é o cê assim ó vai 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 aí o curupira quem falou que não tinha boia não aí ó olha aí galera coisa linda ó olha aí galera coisa linda ó olha o tamanho daquele ali olha o chifrezinho quente fruto é ele viu olha aí ó não tem briguinha não viu ia 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 isso Vem cá, amigão Isso Vem cá Sem brabeza Sem brabeza, não precisa ficar bravo Só fazer carinho É carinho Grita aí, vai Com meu celular Que esperto aí Com meu celular E bonitão Tá gostando de filmar ele não, olha lá Ele dá uma lambida E galera E bonitão E bonitão Será assim, amor? Dá um mordido no braço Bichão inocente É isso aí, galera Ele tá de zóio no meu celular Ele tá louco pra comer Quem quer pegar meu celular é você, né lá Ele tá de zóio no meu celular Olha aí Dá um salve pra todos os bois do planeta Vai Olha lá Olha lá Olha lá Dando de nada, vai Você é legítimo Bicho bonito, né velho Chamei ele de novo Pequenininho esses aí ainda, né cara Só armando pra dar um coiso Isso que medo é esse, Curupino Nossa, Curupino é medroso, galera Pensa no moleque medroso, viu Deus me livre, guarde É isso aí, galerinha A bateria tá acabando Tá zerando o leriado aqui Um abraço pra todo mundo aí Ele tá sentindo saudade de você Ele tá lá Ele tá lá Ele tá ali aí De pensar que ele vai pro corte Olha esse aqui, ó Olha esse parramado O tamanho, galera Misericórdia Vai lá deitar no meio dele Olha ele na coisa, cara Como é que pode, né cara Tanto tamanho gigante Gostei daquele ali Aquele ali tá mansinho, ó Vamos ver se ele volta aqui Vamos ver se ele vem de novo Estou rolando Uma orelha pra trás Eu tô pra frente Vem, Curupira Vem, mal assombrado Olha lá A gente acabou mal assombrado Os orelhos erguiam Olha lá O bicho tá pitimbado Tá meio cansado Que bonitinho, neném E aí, Dedém Tudo bom, nenenzinho Você viu o boi, filho Que lindo que ele é É isso aí, galerinha Bora ali, Curupira O tamanho daquele mocotó Só dá um belo churrasco Que eu vou falar pra você, viu Barbaridade, tio Não gosta desse trem aí Falou, gente Um abraço Tudo de bom pra vocês aí Falou, Curupira, bandida É nóis, moído Tudo de bom